Galera, a gente vai jogar um jogo muito chato agora, porque eu joguei ele já acho que uma vez, eu não sei porque eu comprei ele, mas o nome desse jogo é Tank Warfare Tunisia, 1943, e é pra ser um jogo de simulação hardcore de tanque de guerra, assim, é realista, mas meu Deus, como deve ser chato isso. Vamos testar, vamos só testar esse negócio, e vamos aqui ó, missão, eu quero pra missão, ó, emboscada, ano 2017, eu só cliquei ali gente, a gente vai jogar um jogo chato pra caramba, vocês vão jogar aqui comigo, e a gente vai ver o que esse jogo tão bizarro pode fazer, o que eles é, como é que funciona ele, eu não sei, eu não sei os controles, como é um jogo bem de simulação, eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa, Porque normalmente esses jogos tem tipo uns controles muito bizarros, meu Deus, o que que é isso, opa, ok, eu tô voando, ah tá, nós temos um, ah, eu nem, eu não tenho nem tanque mano, primeiramente, eu tô controlando esses carros aqui ó, nós temos vários soldados americanos na Tunísia, com seus carros tanque, E parece que a gente precisa, ó, vim aqui nas oliveiras, é, tomar conta daquele lugar, mas tem tanques inimigos vindo, é isso, não entendi, eu sei lá, eu vou tentar, Andiano, Andiano, todos vocês gente, todo mundo, vem aqui que a gente não pode deixar nenhum tanque passar, cara, olha quanta coisa tem aqui, É, ô jogo, ah tá, temos um cara num jeep aqui ó, que eles vão ajudar pra gente descobrir o tanque, esse cara só tá aqui pra olhar os tanques, cadê o piloto mano, não tem ninguém no piloto, tá, eu vou deixar ele aqui, E, nossa senhora, é um daqueles jogos mesmo, galera, nossa, essa câmera é muito estranha, mas tá, todo mundo, ah, aperte U para espaço, Meu Deus, ah, essa galerinha que vai pra lá, ok, eu tenho que apertar U, e apertar espaço, e apertar Rekun, tá, eu quero que vocês vão pra cá, ó, aqui ó, não é isso, U, espaço, Rekun, botão direito, ah, Gente, eu mandei a galera ali, ah, não, aqui ó, vem pra cá gente, vocês tem que vir pra cá, eles vão pra lá, eles não vêm pra cá, esses soldados, é, e ele está vindo, né, é pra ter tanques aqui, a gente tem que descobrir o que que esses tanques, onde eles vão estar, Enquanto isso, eu quero todos vocês indo totalmente em direção aos tanques, todo mundo pra lá, vamos lá, aqui ó, vamos lá, gente, todo mundo pra cá, Galera, vocês tem que seguir minhas ordens, ó, desmontar, eu quero que vocês andem só, mano, ó, atirar em avião, atirar onde quiser, cancelar ordens, dar marcha ré, virar, agir com cautela, mano, olha o tanto de controle, Mas pior que eu sabia que esses jogos, eles são legais quando você aprende a jogar eles, mas é uma demora, é uma simulação mesmo, andar, isso, mandei todo mundo em direção aos tanques, Vamos lá, galera, eu quero ver a coisa acontecer, andando, 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 pessoal, vamos lá, pessoal, Ô, demora, hein, tudo bem, deve dar pra gente aumentar a velocidade do jogo, né, por favor, aqui, não, Cara, tem muita coisa aqui em cima, ih, fechei o menu sem querer, ah, meu Deus, tá, vamos só ir, né, gente, é um jogo, eu falei que ia ser chato, então, bora lá, mas eles estão vindo no mais rápido possível que eles podem, E, cadê os meus carinhas que vão olhar as coisas? Olha lá, agora eles entraram no carro, ó, bem, eu sei que esse jogo é pra ser uma simulação muito boa, assim, pra quem gosta de... Ó, 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 ó a suspensão, ó a suspensão aqui da pelve, ó, ó, ó a suspensão das pessoas aí, ó, tá vendo a suspensão? Caramba, eita, caiu, caiu, o que aconteceu? Tropeçou, o que tá acontecendo com você, mano? Eu não sei o que tá acontecendo com esse cara, galera, acho que ele não comeu uma comida muito boa hoje, ele tá passando meio mal, ele falou, galera, calma aí, que eu preciso dar uma volta, eu não tô me sentindo muito bem, eu preciso dar uma volta aqui, hoje eu tô no modo sério, galera, eu vou voltar, agora eu fiquei com medo de andar sozinho, gente, calma aí, me espera aí, me espera aí, O que que tem aqui? O que que é isso? O que que é isso? Pedras. Enquanto isso, nosso esquadrão. Pelo amor de Deus, olha a velocidade disso! Eu achei que meus tanques de sprocket eram lentos, mas, meu Deus, e esse jogo eu não sei se tem como deixar rápido, tem que ter, né, mano? Controles, eita, cara, olha isso aqui, mano, cara, ele tem o vento, a temperatura, o erro de tiro por causa do vento, velocidade do tiro por causa da temperatura, meu Deus, cara, não, e deve ter muito mais coisa, porque a gente não sabe nem abrir o menu, eu não tô nem sabendo usar esse menu, gente. Cara, eu não sei o que eu apertei, ai, meu Deus, faz um skirmish, vai, faz o seguinte, vamos ver o que que esse jogo pode fazer, eu vou tentar fazer com que essa batalha seja a maior batalha do mundo, mano. Pera aí, não tem tanque, ah, pera aí, eu quero os maiores tanques do mundo. Carro, suporte, morteiros, quero tanques, eu quero uma batalha de tanques genuína, galera, aqui, ó, botei bastante tanque. A galera, né, normal, vai tá de dia. Isso. Ah, eu posso botar outros anos. Tá, não, mas tá de boa, segunda guerra tá legal. Só bora. Só bora pra guerra, bora pra guerra, galera, bora ver tiro. Bora ver coisas explodindo, é isso que eu quero ver, eu quero ver o que que tem de ação desse jogo, como é que é a batalha. Porque, assim, a gente vai tá vendo uma batalha que é tão realista, que até que vai ser uma simulação boa, eu acho, do que seria se tivesse todos esses tanques um atrás do outro. Algo completamente improvável de acontecer na vida real, porque eu nem sei como, eu não sei nem montar minhas coisas. Ah, tá. Cara, esse jogo é tipo aquele... Ah, esqueci o nome, Red Dragon, não sei o que é Red Dragon, que é muito legal, mano. Mas eu não sei jogar esses jogos, eles são muito... É... Difíceis mesmo. Cara, já boto a galera bem na frente aqui, ó. Colados, colados. Não, não, bota todo mundo junto, eu quero todo mundo junto, meu. Todo mundo abraçado. Isso. Tem mais alguém que faltou? Não, tá tudo bem, pode começar a batalha, gente, tô ótimo. Só preciso aprender a fazer a batalha. Ó, eu tô... Isso aqui a gente... Onde que vai começar? Bem, deve ter significar... Oi, até cuspi, mano. Deve ter que significar... É... Não, não é comendo de culpa, é Wargame. Isso me lembra Wargame. Só que é um Wargame mais nerd ainda, mano. Como é que eu começo a batalha? Eu não sei dar play, eu não sei começar a batalha, gente. Eu vou descobrir. Eu acho legal testar esses jogos tão estranhos. Foi. Ordens iniciais. Galera, as ordens iniciais que eu vou dar pra vocês é muito simples. Era U, botão espaço, atacar. É isso. U, espaço. Mano, olha os controles. U, espaço. Aí você consegue atacar. Daí botão direito. Mano, ataca. Eu sou o comandante. Eu cheguei pra eles e falei, galera... Eu apontei pro horizonte, assim. Apontei pro horizonte. Galera, ali, ó. Ataca. E nem tem nada ali, por enquanto. Mas beleza, tô bem. Ih, começou, eu acho. Começou, gente. Tá no jogo, tá no jogo. Vamos bem aqui perto da galera, ó. Temos tanques. Isso aqui é um caça-tanque, se eu não me engano. Tem no White Thunder. É um ótimo tanque. Tá aqui o pessoal. E eu acho que eles não viram nada ainda. Não tá aparecendo nada. O pessoal tá meio confuso. Opa! Ó o tiro! Ó o tiro! E a gente não tá vendo aonde. Tá vendo ali, ó. Cuidado, galera! Ó o tiro! Ó o tiro! Se abaixa! Opa! Tamo vendo os inimigos. Eles tão aqui, gente. É um tanque alemão. Ó os barulhos, que legal. Caraca, mano. Estouraram o tanque nosso já? Foge! Sai do tanque! Sai do tanque! Corre! Corre! Ó, tudo cagado. Tá tudo cagado. Cadê o banheiro? Eu vou seguir esse homem. Eu vou seguir esse homem. A história de Frederico. O que é isso, Frederico? O que é isso que você jogou? Caraca! Tem muita fumaça. Todo mundo jogando fumaça. Nossa, cara. Olha essa guerra, mano. Tá muito alto! Pera aí, gente. Deixa eu abaixar o som desse jogo, pelo amor de Deus, mano. Tô quase ficando surdo. O Perc só tá sendo divertido até, mano. Achei que esse jogo ia ser extremamente chato, mano. Não foi tão chato assim. Vai! Pode se pausar. Nossa, ainda tá alto, né, gente? Pera aí. Vai abaixar pra vocês aqui. Pronto. Assim tá de boa, né? Qual o jogo? Mano, Tank Warfare. Aqui, ó. Tank Warfare Tunisia é o nome do jogo. Cara, a galera atacou a bomba de fumaça. Levou a sério. Mano, tá rolando até bomba no ar, mano. Não é isso aqui? Quem tá atacando essas bombas aí? Meu, tem um tanque inimigo aqui, eu acho, mano. É, ó. O que esse tanque tá fazendo aqui? Pera aí. Eu não sei mais onde eu tô, na verdade. Quem sou eu? Ah, esses são os inimigos. Cadê meu time? Meu time tá morrendo! Ó, vamos observar a vida desse carro aqui. Não, pera aí. Esses são os inimigos também. O que tá acontecendo? Não tô entendendo mais nada. Não, esses são meus amigos. Ó, tem um tanque aqui. Um Sherman. O modelo dele é bonito até. Bem feito, ó. Eu quero ver ele levando um tiro, mano. Vamos ver. Como é que tá aqui? Como é que tá aqui? Oh, oh! Nossa! Caramba! O que tá rolando aqui? Meu Deus! Moço, se eu fosse você, eu não ficaria aí. Tem um tanque atrás de você, cara. Gente, tem um tanque atrás de vocês. Meu Deus, o tanque tá vindo. O tanque tá vindo. O que que esse cara tá fazendo ali ainda? Caraca, mano. O negócio... Olha, ele muda o chão, tá vendo? Que ele vai... O chão vai ficando diferente onde passa o tanque. Vai, vai. Vamos seguir esse carro aqui. Meu, tem um tal de Bauman ali. Esse cara deve ser importante. Calma aí, Bauman. Estamos indo te resgatar, Bauman. Vou te dar uma ordem. A sua ordem é a seguinte. Não, não, não. Cancela? Ai, meu Deus. Eu não sei dar ordem. Bauman. Bauman, cancela. Caraca, ele tava chorando, mano. Faz o seguinte. É, cancela a ordem. Cara, esse cara não tá legal, mano. Ele tá com medo, gente. Ele tá com medo. Uou! Tá caindo bomba aqui. Caraca, morreu. Alguém morreu aqui, gente. Mano, começa a ficar cheio de bomba o mapa mesmo. Eu tô achando isso interessante, pô. Os tiros influenciam a... Ó, tá vendo? Olha como tá cheio de destruição no mapa mesmo. Caramba, que barulho. Caramba, que barulho. Nossa. Caraca. Meu, pior que saber jogar esse jogo deve ser legal. É tipo, é um jogo muito estranho mesmo. Mas... Olha que legal o tiro ricochetou aqui. Olha, olha, olha. Tão acertando esse tanque. Ele é inimigo, eu acho. Ai, meu Deus. Vamos ver ele sendo destruído. É isso aí, galera. Atira dele, atira dele. Tão quase destruindo esse tanque aqui. Que não é meu, é inimigo. Ele tá parado. Nossa, mas, mano... Tão implodindo nossa galera por dentro. Uou! Estourou o tanque, a gente tava vendo. Acabou de explodir. Não tava olhando bem na hora. Ó, esse tanque nosso aqui tá muito bom, mano. Ó. Modo Furry. Não, não Furry. Furry do filme, do filme. Cara, tá querendo uma granada flutuante nele. De onde veio essa granada? Ó, explodiu. Caramba. Vai, vai, vai. Furry de fúria. É um R só, gente. É o nome do filme que tem esse tanque aqui. Mentira, não era esse tanque, não. Cara, ele tá mirando aonde? Onde que ele vai atirar? Tá, peraí. Nova batalha. Eu gostei de fazer essa batalha, eu quero fazer mais uma. Só que dessa vez, eu quero um negócio diferente. Eu não sei voltar pra menu. Ah! Eu fechei o jogo. Voltou. Editor de batalha? Como assim? Isso é interessante. É tipo um editor de... Eu posso botar o que eu quiser no mapa? Oh! Tá, eu quero... Só tanque. Aqui, ó. Eu só quero todos os tanques do mundo aqui. Eu não sei se eu tô fazendo isso certo, gente. Tá, e agora? Como é que eu... Tô apertando os botões. Tiger, Jaguar, Crocodile. Caramba, que pira, mano. Tá, e aqui do lado... Não, tá, eles tão aqui. Tá, mas e aí? Como é que eu boto os outros? Ah, aqui, ó. Ah! Como é que eu dou play nisso? Ai, meu Deus. Meu, eu tô tentando apertar os botões. E não tá indo. É um jogo tão... Esotérico de jogar. Tipo, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo. Mas é por isso que é legal. Porque eu tô, tipo, explorando um jogo completamente doido. Eu consegui ir pra batalha. Ai, meu Deus. Tem vários tanques inimigos ali. Gente, só vai ter tanque... Só vai ter tanque. Só vai ter tanque. É isso aí. É isso que eu quis dizer. Só vai ter tanque. Como é que eu... É... Ah, isso, isso. Todo mundo junto. Obviamente, se eu estiver jogando esse jogo sério, eu nunca faria isso, né, gente? A ideia tem que ter um espaçamento. Mas eu quero ver tudo explodindo mesmo. Eu quero testar a física desse jogo. Ver se é legal mesmo. Como é que funciona. O que ele tem a nos oferecer, entendeu? Tipo, vale a pena eu estudar que nem um engenheiro militar mesmo pra aprender a fazer isso aqui? Então, vamos descobrir. Nossa! Peraí, mas tudo isso aqui é tanque meu? Oh... Eu entendi o que eu fiz ali agora. Eu tinha colocado de onde que ia vir os lugares. Eu não posso botar esses caras aqui? Não, né? Não. Tá, a gente vai ter tanque dos dois lados desses caras aí, mano. A gente vai... Eu queria ser os caras que iam levar os tiros, pra gente poder ver mais de perto a destruição. Mas eu consegui separar, ó, nossos tanques em dois lados da batalha. A gente vai estar cada um de um lado, ó. E a gente vai subir. Então... Primeiras ordens. É... O... Não, não. O espaço. Marchar... Aqui, ó. Correr! Mano, eu vou mandar os caras correr, mano. Tipo, acelerar o máximo que dá. Isso, vai! Começa! Começou, gente. Eu acho que começou. É que só não começou a batalhar. Isso. Então, a gente tá cheio de tanque. Tudo entrinchado aqui, ó. Eles estavam, tipo, meio que estacionados em trincheiras. Que era o certo. Mas eu simplesmente falei pra eles. Galera, bora, 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 bora fazer uma corrida. Quem chegar ali no meio onde estão os inimigos, primeiro ganha. Vai ganhar 10 barros de chocolate. E agora a galera tá indo, né? E parece que a gente tem uns tanques especiais, ó. Tem o tal do... Gelman. Temos o Candler, que são acho que os comandantes dos grupos, né? Hauser, Milch, Miller, Kletch, Gerber. Que legal isso. Isso é bem interessante, mano. Porque esse pá deve ter, tipo... Beleza, é mais um tanque só. Mas como é um comandante que tá ali, né? Ó, galera. São vocês que estão ali. Eu também não tô entendendo nada, Ghost. Não se preocupa. Tá tudo bem. A gente tá só mandando tanques explodir, cara. É isso que é importante saber. E tem vários tanques inimigos aqui no meio, tá? Americanos. Mentira, esse jogo é muito legal. Eu jogo às vezes. Você sabe jogar ali bem? Conta dele pra nós. Eu não sei. Eu comecei a jogar ali na brincadeira que vocês fez, mas eu tô inteirando... Eu tô intrigado. Ô, louco! Já tem tanque aqui. Já encontraram alguns tanques inimigos aqui, gente. E eles estão pegando a gente despercebido. Olha que legal o barulho, mano. Ó lá os inimigos. Vai, atira neles, galera. Já destruímos um, destruímos o outro aqui. Acabou de bater um tiro neles. Vamos ver um que tá vivo, ó. Esse cara aqui. Ó, esse tanque aqui. Vamos ver ele. Opa, levou um na fuça. Ô. Cara, ele tá de costas, mano. Essa é a pior posição que ele podia estar contra nós. Ó. O que é isso? O que tá andando aqui que eu não consigo ver? Tá, tinha alguém... Ah! Ok, tinha alguém ali. Mas eu não conseguia ver ele, mas tinha uma marcação dele ali. Cara, a gente tá entrando. A gente vai destruir todo mundo, mano. A gente tem muito mais tanque que eles. Interessante, até. Esse jogo é interessante. Eu queria fazer algo mais louco ainda. Isso não foi tão doido quanto eu queria. Eu queria, tipo, poder editar e botar um tanque lá do outro, assim, mano. Mas, cara, vamos... Ó, vamos editar aqui. Não, não. Como é que eu volto? Ai, meu Deus. Tá. Novamente um skirmish. Acho que vai ser mais fácil. Vamos tirar tudo. Porque aqui a gente consegue fazer uma batalha muito mais doida. Do que só colocar tanque, na verdade. O suporte foi interessante. Ó, howitzers. De 155 milímetros. Isso aqui é a maior bomba que tem, mano. De um morteiro. E eu quero colocar... Dá pra botar só jips, se a gente quiser. Ah, é. Muda o ano. Pera aí. O ano... Oh, caramba. Dá pra mudar o ano. Bota 2016. Mas daí não tem nada pra gente escolher. Por quê? 170. Bem, o jogo tá falando um ano ali, né? Então eu imagino que ele funcione melhor só com aquele ano. É, ó. Tá bom, tá bom. Ah, mais howitzers. Meu Deus, sim. Todos os howitzers do mundo a gente vai ter. Cara, é uma batalha de howitzers. Isso vai ser interessante. Pera aí. Vamos fazer isso. Cara, vai ser só bomba de 155 milímetros. Tipo, nunca isso ia acontecer na vida real. Nunca. Mas é por isso que eu quero ver o que vai acontecer. A gente não vai nem ter tanque. A gente nem vai ter tanque. Vai ser só anti-tanque. Vai ser só canhão, mano. Batalha de canhão. Um certo dia, os americanos e os alemães decidiram fazer uma batalha de vários canhões. Então, bora colocá-los todos preparados ali, ó. Isso aí. Todo mundo pertinho. Isso. Cara, vai ser uma chacina isso aqui, gente. Sério. Mano, eu quero fazer a formação mais perto um do outro possível. Tudo bem que às vezes eles não vão ter como mirada aí, né? Cara, eu vou fazer que nem uma formação napoleônica aqui o negócio. Tipo, cara, vai ser um atrás do outro aqui, ó. É isso aí. E logo atrás deles, esse pessoal aqui que eu não sei o que tá fazendo da vida. Ah, meu Deus! Ordens? Querem ordens? Quatro meses de som. Olha! Apesar de não conseguir acompanhar o começo das livros por estudar de noite. Ah, poxa! Continuo tentando acompanhar o máximo que eu consigo. Ah, muito obrigado. S. Zonizinho, bem-vindo aos Foodnators. Ok, ordens iniciais. Vamos lá, mano. O espaço. É, se defendam aí. Se defendam. Só vai. Espera os inimigos aparecerem. Lá vai, galera. Ó. O que é o Howitzer, pra quem não sabe? É isso aqui, ó. Um Mega de um canhão, mano. Então, a gente tá aqui, na linha de fronte, com nossos amiguinhos. Só esperando. Peraí, mas será que os inimigos vão vir até a gente? Eita, tem tanque ali! Por que que tem tanque na nossa frente? Galera, dá um tiro ali, pô! Tá na hora! Não! Eles tão atirando! Atira! Vai! Gente, não é assim que usa um tanque. Sai daí, mano. Deita aí, não. Isso, se abraça. Abraça de apoio moral. Apoio moral. Meu Deus, mano. Eles não... Nossa, isso tá errado. Eles não vão conseguir acertar. Nossa, tão atirando na gente. E o povinho? Quem que é o povinho? Cadê o povinho? Nossa, tão destruindo a gente. Caramba! É, não. A gente... Eu não sabia que eles iam ter tanque. Por que que eles têm tanque? Aquilo é pra eles serem só... Mentiram pra mim! Mentiram pra mim! Cara, eles não vão conseguir atirar, mano. Vamos ver a visão de um grupo aqui. Ah lá! Ah lá! Eles não querem nem tentar fazer nada. Mano, o único cara que tá em pé, mano. Tá, foi só falar que ele deitou. Meu Deus do céu, mano. Meu... Eles não vão dar um tiro, gente? Ali, ó. Pou! Dá um tirozinho. É que não é assim que funciona essa arma. Ela não é feita pra atirar dessa forma. Ah lá! Tem um time vivo aqui! Só que eles não tão fazendo nada. Estão só se escondendo. Não, não é porque eu botei defesa, será? É... Assalto! Ah, eles tão suprimidos, ó. Eles não conseguem fazer nada. É tanto tiro explodindo que eles não tem como parar e fazer alguma coisa. Vai, corre! Corre! Nunca vire as costas aos seus inimigos. Tropeçou, ó. Tropeçou, ó. Olha lá. O que que tem nessa caixa? O que que tem nessa caixa? Sumiu a arma dele, mano. Pô, a gente devia fazer com o carro isso, na verdade, então. Pera aí. Vamos tirar, então, esses morteiros. Vamos tirar os morteiros novamente. A gente vai fazer uma missãozinha. Uma gincana. Vamos fazer uma gincana. De suporte? Não tem outro tipo de suporte que a gente pode ter? Eu vi que tinha alguma coisa de... Tá, bota a silatilha ali. Cara, eu só quero ver agora... Carro. Só vamos ter vários carinhas em carros. E a gente... E a nossa missão é atravessar um mapa... E ver se alguém vai chegar até o final. Êêêê! É um jogo! É um joguinho! É isso aí. Eu quero ver quem vai chegar a corrida mais mortal possível. Porque é no meio da guerra mesmo. Mas é pra assim, ó. Quero ver se algum jipe vai chegar do outro lado. Não sei se isso vai ser possível. Vamos tentar. Nossa, que mapa íngreme, mano. Por que que eu tenho morteiro, mano? Eu não tô mais entendendo o que tá acontecendo. Eu achei que ia ter carro. Eu escolhi... Eu botei um monte de carro ali, gente. Cadê meus carros? Eu tô com os morteiros ainda. Ah, é porque eles são... Nossa proteção, na verdade. Tá, os morteiros que se virem... Vai ter carro. Primeiro... Ordens principais. A gente basicamente vai vir aqui. Apertar o espaço. Corram. Até aqui. Essa vai ser a corrida. Todo mundo de acordo? Vocês entenderam? Vocês entenderam, gente? Vocês vão acelerar o carro bastante pra gente fazer uma corrida? Opa. Eu acho que eu tenho que escolher, na verdade... Só os carros. Senão eles vão ficar esperando esse paus. Isso. Vamos lá. Você... Ah, eles estão indo pra lá. Eles estão indo pra lá. Vocês vão pra lá, né? Vamos seguir. Vamos ver. Até aqui nossos participantes. Nossa! O que aconteceu aqui? Que isso? O que foi? Por que que explodiu alguma coisa aqui? Os inimigos nem conseguem ver a gente daqui? Caraca, tivemos um acidente, gente. Tudo bem. Bem, temos o nosso... Quem tá em primeiro é esses aqui, ó. Vocês estão em primeiro, galera. Eu acho que ele vai, hein? Tá meio lento. Mas ele tá indo. Ele tá indo. Acho que ele vai conseguir. Olha, tem outro pessoal aqui. Quem são vocês? Ó. Tem uns malucos que decidiram vir a pé mais rápido. Eita! Eita! Eita, nós! Que isso? Nossa senhora! O que tá acontecendo? Nem tem ninguém aqui, otários! Erraram. Erraram o tiro. Meu Deus! Nosso primeiro combatente tá levando tiro. Hum. Eu acho que ele não tá legal. Cadê o próximo? Mano, eles estão com medo. Quantas vezes eu vou ter que dar essas ordens, gente? Vocês têm que andar. Caraca, qual é o bolo da bomba? Caraca, qual é essas bombas? Gente, os caras já morreram aqui. Mano. Por que que ninguém quer fazer minha corrida? Gente, por que vocês não querem fazer a corrida? É mó legal, é divertido. É divertido a cara desse homem, mano. Ele tá tipo... Eu sei de coisas que eu não deveria saber. Isso aqui é tudo um jogo. Caraca, eles têm muita artilharia. Eu botei eles com muita artilharia, galera. Ó as bolidas bombas. Ixi. Morreu todo mundo. Eu ainda não entendi como é que faz o pessoal andar de carro. Tá sendo até real demais, assim, sabe? Nossa, eles estão tacando muita bomba na gente. Só que eles não sabem onde a gente tá exatamente. Não, não é possível. Não, peraí, gente. Deixa eu tentar dar ordens de novo. Porque tá meio que... Cancelar ordens. Isso, cancelei as ordens. Tá. Galera, eu quero que vocês corram pra cá. Vamos. Bora. Bora. Eu acho que eles não tão indo porque eles tão com medo mesmo. Não, eles tão tudo defesa. Que defesa? Eles tão no modo defesa. Gente, cancela essa defesa aí. Nenhum momento era pra vocês entrarem no modo defesa. Nossa, tem uns mapas de... Olha. Tem outros modos de ver as coisas. Eu não tô conseguindo fazer o cara nem ir pra frente, gente. Esse é o nível. Mas eu acho que eles não tão indo porque eles tão com medo mesmo. Sei lá. Eu acho que sim. Vamos, gente. Bora, Schmitz. Vamos. Aqui, ó. Todos os carrinhos. Quero todos vocês. Aqui. Bora. É, eu acho que eles não tão indo porque eles querem se defender e não morrer, né? Caso um, eles não avançam porque está acontecendo bombardeio. É, então... É, mas eu achei isso muito interessante porque, normalmente, quando você tá jogando um jogo de RTS, de estratégia, de cima, cara, você pode mandar os caras cair do penhasco que eles vão sem pensado às vezes. Esses aqui até que, mano, eles não querem ir porque eles tão com medo. Isso é muito legal. Eu achei isso muito interessante. Tipo, dá uma... Dá uma coisa mais realista, assim, né? Cara, eles tão atirando em alguma coisa aqui. Meu, o que que esse cara tá fazendo aqui, mano? Mano, por que que você tá sozinho? Aqui. O time tá ali, ó. E esse cara tá continuando. Ele tá vindo. Ah, é porque eu mandei ele pra lá. Ele tá indo mesmo. Tá, tem um cara tentando ir, gente. Esse aqui é guerreiro. Meu, esse aqui é guerreiro, galera. Ele tá bem. Ele não tá muito feliz, mas ele tá bem. Olha, eu até tirei. Tinha umas coisas a mais na tela que eu não queria. Eu não precisava ter. Mano, ele tá sozinho aqui, meu. Esse cara é um herói. Ele não tá morrendo. Assim, ele não me... Só tem mais ele no time dele. Ele tá dando o melhor pra conseguir chegar até o final. Tá passando tiro pela cabeça dele. Se ele levantar, ele leva um tiro, mano. Caramba. Mas interessante. Vai, vai. Ô, louco. Caraca, ele é muito guerreiro. Ele botou o gás. Eita, tem outro aqui na frente. Ele acabou de matar um cara. Tinha um inimigo ali. Ele tá com a pistolinha. Ele tá com a pistolinha. Ele tá com a pistolinha, meu Deus. Que incrível. Mano, ele tá acertando a pedra. Mas ele matou um cara. É o herói. Ó, ó. Vejam. Essa é a face de um homem que não teme a morte. Ó. Olha isso aqui. Ó, ó. Tira um pra cima. Tira um pra cima. Pá. Vai, Clóvis. Mano, eu quero ver a história dele. Eu quero ver a história dele. Ele não para de acertar a pedra logo na frente dele, galera. O nome dele é Sanders. É o Adam Sandler. Cara, ele tá tirando dali. Ele tá tirando de alguém. Mano, o cara é muito massa. É o Adam Sandalias. Enquanto isso, nosso time... Tá paradão ali atrás ainda. Olha lá. Tá todo mundo ali ainda. Gente, vem ajudar o Adam, mano. Pelo amor de Deus. Eu preciso mandar uma ordem aqui, tipo, de... Ajude. Corram pra cá, galera. Corram. Pelo amor de Deus. Vocês precisam vir. Só que eles estão presos ali, gente. Eles não conseguem. Só o Adam que tá preso ali. Cadê ele? Cadê o Adam, galera? Ali, ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Adam. Tão atirando com arma grande em você. Ele não liga. Ele não liga. Meu Deus, tem um cara ali. Ah, não. Ah, não. Tem um cara ali. Eu vi um gás se mexendo. Adam Sandalias. Caraca, olha a bomba, gente. Tá muito doido o negócio. Não! Oh, não! É, galera, a guerra é complicada. Mano... Vamos tentar clicar aí, mas vamos na campanha, sei lá. Vamos fazer alguma outra coisa, só pra ver como é que é. Ah, tem tutorial de tempo todo, eu ignorei o tutorial. Campanha. Vamos ver como é campanha. Vai, eu quero jogar com Fight Pass. Sei lá, vai pra operação aí. Ixi, olha. Aí tem um negócio histórico, isso aqui é real, né? Tem toda a galerinha aí da batalha. Gente, eu tô aí, ó. Vocês me botaram na situação aí de ser um comandante, ó. Tô confiando em vocês, pode ir. Tá ótimo. É... Como é que vai pra batalha? É isso aí. Não. Próximo turno. Ah, é tipo um... É um controle de turnos dos personagens. Entendi. Tipo, a batalha vai começar depois. Vamos continuar os turnos até acontecer uma batalha, então. Não tem como eu mandar todo mundo ir pra um lugar só? Tem avião... Ih, o que é isso? Caraca, olha. O que eu tenho que fazer agora? Vai, gente. Vamos batalhar. Vamos pra guerra. Eu não tô conseguindo mudar o turno. Eu não sei o que eu tenho que fazer, galera. Eu não sei onde eu tô. Não sei nem quem eu sou. Ah, eu acho que eu perdi o jogo. Ah, tá. É isso, mano. Essa foi a melhor campanha que eu já joguei, mano. Vou até jogar mais uma. Eu vou até jogar mais uma, gente. É. Eu vou ficar bom nisso, mano. Ó, você quer só? Tá normal, né? A gente... Passa um turno aqui. Como vocês viram... É... Muitos movimentos inimigos, ó. Estão vindo pra cá. Vai rolar treta aqui, ó. Vai rolar treta. Cadê o avião? Cadê o avião? Não. Vem cá. Não, peraí. Volta aqui. Eu preciso saber de uma coisa. O que que eu posso fazer? Aqui é você, ó. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Todo mundo, ó. Você vem pra cá. 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 Pode ir. Ah lá. Estão indo, estão indo, ó. Tá acontecendo, tá acontecendo, gente. Eu tô jogando. Eu tô fazendo... Decisões que tá mudando a vida das pessoas. Ih, ferrou. Vai ter treta. A treta, gente. Alô, Ghost. Boa noite. Caso você sabe o que diabos você tá fazendo, né? Não. Eu tô dando ordens. Mas eu não sei que ordens são essas. Eu tô só aqui como um observador da guerra. Mas por algum motivo me colocaram na posição do exército inteiro. Mas, ó. A gente tem o tal do Hanf. Nosso amigo de tanque. Chama mais. Chama a tropa. Bota eles bem aqui, ó. Eles nunca vão esperar essa estratégia. Vai, vai. Vamos nessa batalha. Essa batalha eu quero ganhar. Quero ganhar essa batalha. Qual vai ser as ordens? Andar até aqui. Vem. Quero corrida. Corrida até aqui. Só bora, galera. Bora. E começou. Olha só. Mano, a gente tá cheio de tanque. Cara, olha isso aqui. Meu, ele mostra até o campo de visão de cada canto do tanque. Olha isso. A visão das cúpulas. Isso é muito legal. Eu não tinha percebido isso antes. Tipo, o jogo parece meio chato por cima. O que é isso, mano? Caraca, tem uns negócios. Mas, mano, é muita simulação, cara. Muita coisa que tá sendo por trás. Aqui, ó. Vamos seguir nosso amigo tanquinho. Lá vai. Mas que gráfico estranho que esse jogo tem, né, galera? Meu Deus, ele é... Ele é muito estranho, mano. Esse jogo é estranho. Eu achei o gráfico dele muito estranho. Mas eu tô me acostumando, sabia? Ó, tem uma galera aqui, ó. Manda eles pra cá. Viu, gente? Ó, tem amigos ali, ó. A ideia é a gente se encontrar com eles. Vamos encontrar os amigos. É isso aí. Que que é fute de batalha o quê? A gente tá nos escoteiros. Vamos lá. Olha, os caras tão pra fora do tanque. É o... É o ramp. Epa! Galera, tô estourando fogo de artifício a essas horas do dia. É que então, esse jogo ele é pra ser na Tunísia, mano. Não tem muita coisa na Tunísia, mano. Nessa época. André, tira a gente desse sofrimento. Calma, gente. Só quero fazer mais essa missão. É a última missão, ok? Eu só quero juntar o amigo Ramph e o Oberhauer. Dois brothers separados por muito deserto. Eu não aguento mais esse... Opa! Eu vi um tiro passando, hein. Mano, o negócio tá aqui, mano. São só três tanques. Epa! O que é isso voando aqui? O que vocês estão atirando? Eita, gente! Feliz ano novo! Tá caindo brilho! O que é aquilo ali? É um amigo? Parece que tem um tanque inimigo ali, gente. Estão atirando na gente. Ó! Ó o tiro vindo. É legal que a gente não vê os tanques. A gente só vê os tiros. Porque os nossos caras do tanque não estão conseguindo ver mesmo. Até mostra por onde que eles estão olhando nesse momento. Qual o buraquinho do tanque que eles estão olhando nesse exato segundo. Vai, vai. Vamos juntar os amigos. Cuidado, Ramph. Passou perto. E pode perceber que os caras já se intocaram dentro do tanque, né? Eles não estão mais dentro... É... Fora dele. Eles não são bobos. Estão só seguindo ordens. Uh! Levou! Levou na bundinha! Mas tá bem. Tá bem. Vai. Tamo indo bem, gente. Tamo indo bem. Cara, olha esse aglomerado. Imagina que há uma bomba aqui, mano. Ferrou. Até hoje esse jogo tem update, mano. Esse jogo é antigo, mano. Caramba. Ramph. Ramph. Como estás? Olha lá. Ele tá indo. Tá indo. Mano. Eu só queria... É isso, gente. Eu não vou nem mais ficar mais tempo nesse jogo. Ele é muito demorado. Não. Agora tá começando a batalha mesmo. Eles estão ali os inimigos. E eu achando que eles iam estar ali no meio. Caramba. É, gente. Eu posso dizer com muita certeza. Isso... Confia em mim. É verdade mesmo. Que assim... De todos os jogos que eu já joguei. Esse aqui é um deles. Tank Warfare. Tunísia. 1943. E desde 1943 esse jogo tá tendo update, hein. Incrível isso. É isso aí, gente. Um jogo muito chato. 33. 3ники preciso...